Música Trabalho com moda, estampa, camisetas, fiz algumas peças para Melissa Música Comecei a desenhar desde pequena, acho que como todo mundo desenha e continuei, escolhi artes plásticas para fazer a faculdade E em 99, quando eu me formei, eu estava trabalhando numa galeria Depois eu comecei a trabalhar com ilustração e o meu trabalho autoral paralelamente Em 2003 eu tive a ideia e alguns amigos me incentivaram a estampar algumas ilustrações minhas em camisetas E eu comecei a estampar e isso ficou mais difundido A partir de 2008, que eu voltei a pintar, eu comecei a inserir formas masculinas e máscaras nas imagens E as meninas que eu pintei, muitas pessoas pensam que sou eu e na verdade algumas podem até ser Claro que eu me inspiro no que eu sinto E assim, no universo feminino, eu gosto muito de moda, gosto de maquiagem Sempre que eu saio na rua, na padaria, na esquina, no metrô, qualquer lugar Encontrar uma pessoa, entregar alguma coisa, eu passo lápis e corretivo Eu uso muito corretivo, lápis e rímel e batom cor de boca quase todos os dias Quando eu saio e à noite eu dou uma carregada um pouco na maquiagem Eu quero cada vez inserir mais as coisas que eu acredito, que eu gosto Que tem a ver com música, com serigrafia, com o reino animal Então, eu acho que é sempre um crescente Sem deixar de ter todos um estilo que você consegue definir Que eu passei, eu estou, são fases que a gente vai passando Eu acho que o trabalho de um artista nunca é concluído Eu acho que o trabalho de um artista nunca é concluído Mas eu acho que o trabalho de um artista nunca é conhecimento Eu acho que tem o trabalho de um artista nunca é biomark sido E tal forma néense que eu tenho que querer se repalhar Porque eu acho que o que você conhece Você pode ropar a uma forma decession